Está na hora de tirar esta bicicleta elétrica do meu estúdio Vamos para a rua? É claro que sim! Até já! Então falemos logo da minha experiência a utilizar a Angui EP2 Pro A primeira coisa que eu tive que fazer foi encher os pneus Minha surpresa 0.6 bares foi o que encontrei no pneu da frente e ainda por cima 0.8 no pneu de trás Significa o quê? Que se isto é uma bicicleta elétrica para ter até o máximo 1.4 bares eu enchi com 1.2, nunca ponho no máximo E claro está, meti no elevador, é LED Bravo, facilmente fui para a rua Indo para a rua, bem Aí é que dá para ver mesmo a beleza desta bicicleta elétrica Em que é uma bicicleta elétrica de pneu gordo Com design muito atraente Em que tem várias cores disponíveis Tem a laranja, a preta e a cinzenta Eu escolhi a laranja porque acho que é uma cor mais viva Mais divertida, mais a ver com este tipo de bicicletas Pelo menos eu acho que, bem, é uma questão de gostos Mas foi o que eu escolhi, é o que eu gosto mais Claro está, temos aqui uma bicicleta elétrica que tem alguns pormenores Que eu queria salientar Temos aqui a luz traseira E temos também um banco para levar mercadoria se quisermos Um punho bastante confortável Aqui as mudanças da Shimano Um ecrã para visualizar todas as estatísticas E claro está, suspensão Em que tu podes aqui o amortizador Podes pôr fixo ou não O que é uma mais valia Caso tu queiras que fique uma viagem mais confortável ou não E também o pormenor de ferrozinho fino para aqui Para lá mas não tenha trepidação Também um ecrã que a luz do sol é perfeito Portanto, temos de dizer que temos de ter um ecrã Que pode estar à luz do sol e conseguimos boa visibilidade E posso dizer que temos aqui perante o melhor banco Que ao menos utilizei para uma bicicleta elétrica É muito confortável Mesmo tendo vários minutos seguidos a utilizar É recomendadíssimo E agora vamos falar de coisas sérias Vamos falar de teste em vários pisos E de facto temos aqui um teste na dita calçada portuguesa Se eu não fizesse isto seria de loucos E ativei o sistema de amortizador Claro está, porque isto vai ter muita turbulência E faz com que com esses amortizadores ativos Vai fazer com que fique mais confortável E eu posso dizer que está altamente comprovado Tão comprovado que eu arrisquei e desci de graus por causa de vocês É verdade Primeira vez que eu faço isto Mas eu tinha de me sentir plenamente seguro Numa bicicleta elétrica para fazer um teste destes E a verdade é que desci tranquilamente Aliás, esta bicicleta elétrica tem 20 polegadas de pneu gordo Esta é uma bicicleta elétrica que pesa 32 kg É verdade, não é das mais leves Mas tem 650W É super potente Portanto, eu consegui facilmente Andar neste piso um bocadinho mais difícil E que, se não formos a ver Esta bicicleta elétrica de suporte tem 650kg A bicicleta elétrica também atinge 45kmh E eu consegui o máximo de 37kmh Portanto, quase atingiu o máximo que eles prometiam Se calhar aqui pode variar por causa do peso que eu tenho Ou não sei Ou então o piso onde andei Se calhar não era o ideal Mas pronto Para já 37kmh foi o meu record mundial A bicicleta elétrica Portanto, é importante realçar Porque é uma velocidade bem alta para uma bicicleta elétrica E agora um outro teste também que eu considero bastante importante Que é Será que sobe bem alguma inclinação? Apesar de que não é creme Não parecer que esteja muito inclinado Mas está E eu fiz questão de não ganhar balanço Portanto, e posso dizer que eu fiz à primeira Pedalei com muito pouca força Porque a grande parte é tudo elétrico É só pedalar e andar E testes aos travões É claro que se tu andas rápido Tens de saber se ela trava bem E fiz aqui uns testes Estou aqui a fazer um bocadinho de show off E a verdade é que ela trava sempre à primeira Claro que está Eu fiz outros testes Não só isto É só para dar um pequeno exemplo Em que estes travões mecânicos Fazem um excelente trabalho E quando tu estás a utilizar Uma bicicleta elétrica Que com estas características Uma bicicleta corpulenta Que atinge velocidades altas Portanto, temos que ver que eu fiz Quer dizer, posso dizer que estou altamente convencido Que sim, podes ficar tranquilo Que ela vai travar na hora certa No momento certo E quando tu quiseres atingir velocidades Olha, se conseguires uns 45 km hora Perfeito Então, sabes que isto vai travar já Quero dar destaque a este painel Que dá-vos toda a informação sobre esta bicicleta elétrica Carregamos aqui E ele vai ligar Se vocês clicarem Aqui, vai dar a luz Vão a ver? Ela ia ligar Muito fixe, não é? E dá uma luz muito rara Portanto, é uma mais-valia Também, deixe-me desligar aqui Top Portanto, e agora Vamos Desligar E vamos mostrar aqui também as algumas funções Temos aqui a parte onde diz a velocidade Que tu estás a andar Se clicares neste botão aqui várias vezes Vai dizer a distância que eu já fiz 12 km Temos aqui o máximo de velocidade que eu já fiz No entanto, quando tu desligas a bicicleta elétrica Ele faz Fica reset Portanto, é uma pena Porque assim tinha uma prova Que eu já fiz uma velocidade simpática 37 km hora, não é para todos E temos aqui também a média velocidade que tu fazes quando estás a fazer o dito passeio Temos também a trip Portanto, a volta que estou a fazer 12.3 km Mas, no geral, é aqui que depois vai dar 13, 14 Portanto, este é sempre o total completo da tua viagem Portanto, temos aqui um monitor fácil de utilização E, claro está, aqui vais fazer o mais Para a frente e para trás, não é? Este aqui, quanto mais para cima, ou seja, de 1 até 5 Até 5 é a velocidade máxima Vai dar mais força elétrica para andares E, claro está, convém ir fazendo aqui a junção entre este e este Para que haja um equilíbrio a pedalar e a andar com a bicicleta elétrica Para que tenhas uma condução mais tranquila e, claro, segura Que é o que nós queremos Outro pormenor interessante é Se tu clicares aqui, durante vários segundos Ele vai ficar com o modo quase tipo cruce control Estão a ver ali a bicicleta? Ele o que é que vai fazer? Vai andar a cerca de 6 km hora constante O que é uma mais-valia, por exemplo Se não queres andar muito, nem pedalar, nem pensar em nada Faz este modo e ele fica quase em cruce control Muito, muito fixe Notas finais Bateria Temos de 120 km de distância Caso seja em modo passivo E em modo totalmente elétrico 60 km É verdade que é algo que é difícil calcular Porque varia sempre da pessoa O tamanho dela O peso O piso que tu fazes A maneira que tu conduzes Portanto, eu não vou estar aqui A determinar o valor final Porque Não é possível Portanto, eu posso usar aqui Um valor que pode ser totalmente errado Para esse lado Portanto, vamos acreditar Que as estatísticas que eles dão É o ideal Temos também Um carregador Que tem uma ventoinha Não estava à espera Mas Mas demora cerca de 5 horas Para carregar totalmente Esta bateria Da Samsung Quer para vos dizer também Que Estas bicicletas elétricas Todas agora estão com uma promoção Sempre que comprarem Pelo menos pode determinar A qualquer momento Quando virem na descrição Mas Vem com um capacete de oferta Tem a escolha de cor Depende muito também Da disponibilidade Esta bicicleta elétrica Vem diretamente da Europa Demorou cerca de uma semana E os capacetes Têm vindo da China Portanto, isto durou cerca de 3 semanas Sem alfântica Zero stress Vem direto Está tudo incluído Taxas de acesso Passa logo de imediato Portanto, podes dizer Que foi a review De bicicleta elétrica Que eu mais gostei de fazer E também fiz questão De fazer 2 vídeos O unboxing E este Porque foi logo a paixão A primeira vistas É a melhor bicicleta elétrica Que os alunos testem Porque é segura Bonita Potente Rápida E é difícil arranjar defeitos Uma bicicleta elétrica Que oferece tanto E Hoje em dia Realmente Há muita oferta Mas quando nós temos Encontramos alguma coisa Que é assim tão bom Até fico a perguntar Será que a minha próxima bicicleta elétrica Será tão boa como esta? É uma questão de perguntar E ver o que é que vem aí no futuro Quem estiver inscrito no canal Saberá certamente Portanto, o meu trabalho Está feito Vocês já sabem Na descrição Logo no link da descrição Está um grupo de cupons Para desconto Para bicicletas elétricas Portáteis Smartphones Tudo um pouco É só aderir Mais de 39 mil pessoas Acho que são 39 mil razões Para aderirem a este grupo Que eu tanto gosto E estou lá sempre presente Todos os dias Portanto, fica um grande abraço a vocês todos Sejam felizes E até uma próxima O vídeo já terminou Eu queria te convidar Para ver o próximo Não sei se já conheço Um monitor curvo da xiaomi 34 polegadas Um monitor pessoal É incrível E se és gamer Menos Tens mesmo que ver Portanto, passa por lá Dá um gosto Se gostaste deste trabalho E já sabes Subscreve o canal É só clicar aqui em baixo Fiquem bem Um abraço Tá bom Tens mesmo Uc